Estamos diante de mais um lugar perfeito, de mais uma área incrível, criada pela natureza. É isso daí pessoal, estamos diante da pedra do navio, no município de Bom Jardim, em frente à PE 088. Caindo aquela chuva especial, damos uma paradinha. Diante dessa obra perfeita, esse é um dos pontos muitos visitados. Devido à quantidade de chuva que está caindo, com certeza não iríamos encontrar ninguém nesse momento. Tem aquela escada para que as pessoas possam subir, mas em dias de chuva é aconselhável a não subir, devido a algumas partes que são escorregadias. Mas é isso daí pessoal, mais um ponto legal da nossa região. Pedra do navio, fica localizado. Próximo, a PE 088, no município de Bom Jardim, Pernambuco. Desde já queremos agradecer a todos vocês que chegam por aí. Aquele abração, fiquem todos com Deus e vamos embora!